Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Você está achando que a gente está na Gruta de Lourdes? Estamos sim, mas na Gruta de Lourdes do nosso Instituto Récede Estamos aqui na nossa casa hoje Para esse dia solene encerrando a nossa novena de Nossa Senhora de Lourdes Hoje é dia 11, dia de festejarmos Nossa Senhora E lembrarmos os detalhes bem pequenos e ao mesmo tempo grandiosos Da aparição de Nossa Senhora lá em Lourdes Qual a mensagem de Lourdes para você? Como foi que você viveu essa novena? E o que você aprendeu com Santa Bernadette? E com tudo que Nossa Senhora falou em Lourdes? A mensagem de Lourdes é eloquente Sobretudo com a mensagem de confiança na proteção materna de Nossa Senhora Ela é Mãe e ela se preocupa com as nossas dores Lá em Lourdes ela veio nos dar uma fonte de água que jorra para a nossa cura Uma fonte de água que jorra para abrir o nosso coração para a vida eterna Quantas e quantas pessoas vão a Lourdes e recebem a sua cura física Quantas pessoas ainda mais recebem a cura do seu coração Encontram-se com o sacramento da confissão e com a misericórdia de Deus Encontram-se com o amor de Nossa Senhora e com o exemplo da humilde Santa Bernadette E por que não dizer no dia de hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes Dia de lembrarmos da humildade dessa grande Santa, Santa Bernadette A vida dela foi uma vida de humildade e escondimento já em Lourdes E de penitência Pensarmos quantas vezes ela foi provada Quantos inquéritos ela teve que responder E com que graça ela confiava em Nossa Senhora Nossa Senhora prometeu que a acompanharia E foi isso que ela fez durante todos os dias da sua vida Santa Bernadette no final de sua vida Quis viver na casa mãe das irmãs de Nevers Lá no centro da França E foi lá que ela viveu uma vida, claro, de muito sofrimento Mas de muita confiança em Deus Nossa Senhora não a abandonou E ela também não abandonou a vida de oração e de Nossa Senhora Uma comunhão intensa A vida de Santa Bernadette foi premiada Com um corpo incorrupto Dos mais extraordinários da história da Igreja Até hoje muitas e muitas pessoas vão àquela cidade com o único propósito de ver o corpo dessa santa Dessa grande santa que permanece incorrupto, desafiando as leis da natureza E essa imagem do corpo incorrupto de Santa Bernadette É claro, é uma metáfora Mas é uma metáfora para nós entendermos o que nos espera O nosso lugar é o céu E foi isso que Nossa Senhora veio nos dizer lá em Lourdes Quando olhamos para aquela gruta E Santa Bernadette disse que sempre Aqueles que fossem à gruta iriam encontrá-la E aqueles que quisessem encontrá-la Que fossem à gruta de Lourdes Quando olhamos para a gruta de Lourdes É quase que involuntário O nosso movimento de olhar para o céu O céu em Lourdes É de um azul belíssimo Ao longe as montanhas dos Pirineus Nevadas nos fazem lembrar O olhar celeste Que nós devemos ter a cada dia O exemplo de Santa Bernadette Nos leva a olhar Para o alto A elevar o olhar e ver a Santíssima Virgem Que está no céu Nos abençoando e nos protegendo Nós queremos agradecer a todos vocês Que fizeram essa novena conosco De Nossa Senhora de Lourdes Nós vimos pelos comentários Quantos testemunhos de graças Que todos nós recebemos neste dia de novena E eu queria encerrar esse vídeo Contando um breve testemunho Que aconteceu com minha mãe Ela tinha um sonho E o sonho dela era conhecer O lugar onde Nossa Senhora apareceu lá na França Ela foi lá na Medalha Milagrosa Lá em Paris E viu aquele convento maravilhoso Onde Nossa Senhora apareceu A Santa Catarina Labouré E depois ela foi a Lourdes E lá visitou Nossa Senhora Lá em Lourdes ela rezou por mim E até hoje eu trago um chaveirinho Que ela trouxe para mim Eu acho que já faz mais de 20 anos Um chaveiro de Nossa Senhora de Lourdes E no verso tem a imagem de São João Maria Vianney O padroeiro dos sacerdotes Esse chaveiro me acompanha até hoje Com essas chaves que eu uso No dia a dia aqui no mosteiro Para abrir a porta Lá da Nossa Hermida dos Irmãos Abrir a porta da sacristia Abrir a porta do meu armário Onde eu abro a Bíblia para pegar E todo dia levar a minha Bíblia para adoração Esse chaveiro me acompanha E esse chaveiro é um sinal Não somente das orações da minha mãe aqui na terra Mas também da proteção da minha mãe lá no céu Você também tem uma mãe no céu E eu queria que você se lembrasse disso hoje Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette E prometeu a ela muitas coisas Revelou a ela grandes segredos Mas sobretudo o tesouro das aparições de Lourdes É o tesouro de que nós temos uma mãe no céu E essa é a impressão de todos que visitam a gruta de Nossa Senhora lá em Massabieia Ao ir a Lourdes, todas as pessoas têm uma experiência de um abraço materno O próprio santuário é em forma de abraço Para simbolizar os braços abertos de Nossa Senhora que acolhem Que perdoam aqueles filhos desnaturados que se afastaram dos braços da mãe Mas que correm agora para receber o seu abraço materno Você e eu no dia de hoje tem essa chance De receber o abraço de Nossa Senhora Quantas pessoas ouvindo a música de Nossa Senhora Oh minha alma, retorna a sua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Quantas vezes a Nossa Madre Kelly cantou essa canção E você está ouvindo esse canto de fundo agora do nosso vídeo Quantas lágrimas muitas pessoas já derramaram Tendo a certeza de que tem uma mãe lá no céu Você não é órfão, meu irmão Você tem uma mãe lá no céu Nossa Senhora de Lourdes te escolheu como filho E hoje, agora, nós queremos junto com ela aqui Ela olha para o céu e lembra que nós temos uma mãe lá no céu Nós temos uma mãe que nos ama Como Santa Bernadette, nós temos uma mãe que cuida Aquelas lágrimas que você derramou essa última semana Nossa Senhora as recolheu e as enxugou Aquele sorriso que você deu quando viu aquela criança sorrindo Nossa Senhora olhou aquele sorriso e sorriu contigo lá no céu Nossa Senhora tem um amor imenso para você E ela não vai desistir Enquanto não te ver sorrindo com ela no céu Não se esqueça que ela te ama com amor eterno Como o próprio Deus te ama Deus abençoe Feliz dia de Nossa Senhora de Lourdes Não se esqueça de compartilhar esse vídeo De ficar conosco no canal De curtir e dar o seu joinha aí no vídeo E de se inscrever E participar do nosso canal Recebendo todas as bênçãos que Deus tem para lhe derramar Fique com Deus Deus abençoe Fique com Deus Fique com Deus